Bota na pressão vai É o seu salsão Nós o caminhão chegando do Maranhão com um gado Sábado o pau quebrou e hoje nós bota a pegado Tá tendo pé de serra embaixo do juazeiro Beixeiro na brasa da carne subiu o cheiro Tem velho e tem novo, dançando coladinha Nós engolindo cano, tiragosto com toicinho Parra na cidade é bom, praia pagode embalada Mas vaquejada é vaquejada A galera do interior é diferenciada Vaquejada é vaquejada Parra na cidade é bom, praia pagode embalada Mas vaquejada é vaquejada Galera do interior é diferenciada Vaquejada é vaquejada, bebê Vai, a sensação não para e dar Meus parceiros, vamos e rodinha Tem que respeitar, bebê Mas o caminhão chegando do Maranhão com um gado Sábado o pau quebrou e hoje nós bota a pegado Tá tendo pé de serra embaixo do juazeiro Beixeiro na brasa da carne subiu o cheiro Tem velho e tem novo, dançando coladinha Nós engolindo cano, tiragosto com toicinho Parra na cidade é bom, praia pagode embalada Mas vaquejada é vaquejada A galera do interior é diferenciada Vaquejada é vaquejada Parra na cidade é bom, praia pagode embalada Mas vaquejada é vaquejada A galera do interior é diferenciada Mas vaquejada é vaquejada A sensação ao vivo é pra tocar no paredão Machuca, bebê, vai Sensação é sensação Ui! Vaquejada é vaquejada Sucesso do café Na pegada do piseiro do papai Vai, se é mais de beber Chama as bichinha Vai rolar esquema no post de gasolina Cerveja, gelada Baixada e tem moído de vaquejada Boi no chão Cachaça, mulher, farro, som do paredão Pode chamar que tem Curtição Pega o sol com a mão Festa no interior Festa no interior Festa no interior Aumenta o som do paredão Bota a sensação pra orar Bora meu parceiro, bora Brasil Aumenta o som do paredão Chama as bichinha Chama as bichinha Vai rolar esquema no post de gasolina Cerveja, gelada Cerveja, gelada Cachada e tem moído de vaquejada Boi no chão Cachaça, mulher, farro, som do paredão Pode chamar que tem Curtição Pega o sol com a mão Festa no interior Olha o piso Festa no interior Festa no interior Olha a pegada Olha a pegada Olha a pegada Isso é massa e papá Uma qualidade Redesald Bota no piso É a sensação, bebê O som do paredão Bota no piso Vou ficar na estrada Se pegar no sono Betão sabe o que de fato aconteceu Eu até pensei que fosse Tandar na cama Como era depois que eu meti em você e eu Eu fiz de tudo, mas era tarde O que podia dar, você não entendeu Eu quis ir fundo e você com medo Vira onda por agora quem não quer sou eu Né? É Quem não quer sorrir Quem não quer sorrir Vai! Toma! Quem não quer sorrir Bota no piso Quem não quer sorrir Vai! Toma! Vai! Toma! Vai! Toma! Vai! Toma! Vai! Toma! Vai! Toma! Eu até pensei que fosse Tandar na cama Como era depois que eu meti em você e eu Eu fiz de tudo, mas era tarde Foi o que podia dar, você não entendeu Eu quis ir fundo e você com medo E eu na poxa agora quem não quer sou eu Né? É Quem não quer sorrir Quem não quer sorrir Quem não quer sorrir Quem não quer sorrir Ao som do parredor Quem não quer sorrir Bota a presão Bota a presão Camarote Daniel Perigão, Barreira Produções Tem que ir, respeita Bota na pressão, vai Sucesso nosso, bebê É pra tocar no paridão Ela deu moral demais O cara que não deu valor Correu, correu atrás Agora ela cansou Ele soltou a mão dela Ela pegou, foi o copo Ele se arrependeu Ela falou, eu não volto Ele soltou a mão dela Ela pegou, foi o copo Ele se arrependeu Ela falou, eu não volto Agora eu vivo na balada Tô cheia de maldade Os amigas só c... Pro meu ex é só saudade Agora eu vivo na balada Tô cheia de maldade Pros amigas só beijinho Pro meu ex é só saudade Bota no piseiro do papai Ela deu moral demais Ela deu moral demais Ela deu moral demais O cara que não deu valor Correu, correu atrás Agora ela cansou Ele soltou a mão dela Ela pegou, foi o copo Ele se arrependeu Ela falou, eu não volto Ele soltou a mão dela Ela pegou, foi o copo Ele se arrependeu Ela falou, eu não volto Agora eu vivo na balada Tô cheia de maldade Pros amigas só c... Pro meu ex é só saudade Agora eu vivo na balada Tô cheia de maldade Pros amigas só beijinho Pro meu ex é só saudade Agora eu vivo na balada Tô cheia de maldade Pros amigas só c... Pro meu ex é só saudade Agora eu vivo na balada Tô cheia de maldade Pros amigas só beijinho Pro meu ex é só saudade Sensação do paledão Tô cheia de maldade Vem que hoje vai rolar, já tá tudo preparado Fim de semana chegou, já tá tudo organizado Tem paredão e piscina, já chamei várias novinhas Vem que hoje vai rolar, já tá tudo organizado Fim de semana chegou, já tá tudo preparado Tem paredão e piscina, já chamei várias novinhas Vem, 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 vem dançar o meu piseiro Vem, 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 vem dançar o meu piseiro Aumenta o som Vem, 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 vem dançar o meu piseiro Vem, vem, vem dançar o meu piseiro Toma! Sucesso, porró do HF Vai segurar, sem te apressar Aham, aham Barreira Produções, Camarote Show Vai, periga! Vem, 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 vem dançar o meu piseiro 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 Vem, vem, vem dançar o meu piseiro Aumenta o som Bota na pressão Nós é o terror do camassudo Aquariano nato, quebra a cama dessas putas Peguei sua amiga, me desculpa Sensação é foda Nós é o terror do camassudo Aquariano nato, quebra a cama dessas putas Peguei sua amiga, me desculpa Sensação é foda, minhas mulher até anda junto Eu tentei, não sei moleque com você, eu tentei Mas quem não erra em 2023 Tudo perfeito esse ano, até tu virar minha ex Eu tava curtindo com os manos, você puxou Que eu chorei, quem te disse que homem não chora E fiz gozar, mas eu pisei na bola Queria até andar na linha, mas o tesão não colabora Por causa disso que os meninos não namora É por causa disso que os meninos não namora Topa do complexo, as ovinhas adoram Quando eu toco essa, tuas amigas Quando eu toco essa, tuas amigas rebola Som do paredão Pra tocar no paradão Sensação papá Paredinha sensação E a gravação é DJ Emanuel Nós é o terror do camassudo Aquariano nato, quebra a cama dessas putas Peguei sua amiga, me desculpa BH é pequeno, minhas mulher até anda junta Nós é o terror do camassudo Guariano nato, quebra a cama dessas putas Peguei sua amiga, me desculpa Sensação é foda, minhas mulher até anda junta Eu tentei Não sei moleque com você, eu tentei Mas quem não erra em 2023 Tudo perfeito esse ano, até tu virar minha ex Tava curtindo com os manos, você puxou Que eu chorei Quem te disse que homem não chora E fiz gozar, mas eu pisei na bola Queria atarda na linha, mas outras não colabora Por causa disso, Cusbê não não namora É por causa disso, Cusbê não não namora Copa do complexo, as ovinha adora Quando toco essa, tuas amigas rebola Som do paredão, as ovinha adora Sensação papai Vá, vá, vá Eu enxergo de macas É a sensação, papai Se apaixona, coração É a sensação, falando de amor Machuca, bebê Vou dar uma coxanada você me atender Tô precisando falar com você Já faz duas horas que eu tô te ligando Aqui na tela parece que tá chamando Já mandei mensagem no seu celular Pelo amor de Deus, aonde você tá? Diz aí que eu vou correndo te encontrar Perdoa o amor Se atrapalhei a sua vida É pra na minha ligação perdida Alô, atende o telefone por favor Amor, o que é que custa você me dizer alô? Alô, atende o seu amor Eu nunca mais vou te fazer sofrer Bota a pressão Chama assim, papai Falando de amor Machuca, papai Vou dar uma coxanada você me atender Tô precisando falar com você Já faz duas horas que eu tô te ligando Já faz duas horas que eu tô te ligando Aqui na tela parece que tá chamando Já mandei mensagem no seu celular Pelo amor de Deus, aonde você tá? Diz aí que eu vou correndo te encontrar Perdoa o amor Se atrapalhei a sua vida É pra na minha ligação Alô, atende o telefone por favor Amor, o que é que custa você me dizer alô? Alô, atende o seu amor O seu bebê Eu nunca mais vou te fazer sofrer Alô, atende o telefone, bebê Amor, o que é que custa você me dizer alô? Bota na pegada, vai! Olha a pressão do paredão A sensação, bebê Seu sexta-feira, meia-noite Parei na conveniência Baldinho de gela, barilhinho de merda Talvez se tirava o gosto do desgosto Que eu tava de beijar na boca E não era dela Nem dez vitro, tenta zetada Da bandida mais safada Vale um anço No olho e depois eu vejo menina pelada Mas nenhuma se compara as fotos que tu me mandava Seminua, seminua, seminua E só daqui eu tô Daquele love do cheiro do superfume de sete e noventa e nove Camisinha de sabor no bando da marrom Mola, desce e mola E só daqui eu tô Daquele love do cheiro do superfume de sete e nove Camisinha de sabor no bando da marrom Mola, desce e mola Camisinha de sabor no bando da marrom Mola, desce e mola DJ Emanuel Já tô há três dias virado Bebi um engregado Só pra ver se embriagado Eu esqueço a desamada Tote cigarro Já fomei um maço Porém tá impregnado Terceiro da relada Na cidade da Zanose, da Arambique Mineiro, canacaiana pura Me dá saudade aí eu ligo Ligeiro e na cara de palmeço Peço uma foto, seminua, seminua, seminua Peço uma foto, seminua, seminua, seminua Saudade que maltrata Como é que eu pago da minha mente Essa malvada eu tô vivendo na bagaça Igual com vira-lata Tu só pôr da bagaça Só Deus a minha causa Sinto a som de dar dó Dormindo na calçada No banco da praça E entenda seu guarda Ela me deixou na pior Não sou um delinquente Vagabudo nem nada Sou um cara carente Mas eu tô amado só Pai que saudade que eu tô Da viriló Do cheiro do seu perfume De sete e noventa e nove Camisinha de sabor No bando da marrom Mola, desce e mola Pai que saudade que eu tô Daquele lado Do cheiro do seu perfume De sete e noventa e nove Camisinha de sabor No banco da marrom Mola, desce e mola Só bem camisinha de sabor Banco da marrom Mola, desce e mola Mola, desce e mola Bota no piso A sensação Som do paredão Aumenta o som Hoje eu vou te contar um segredo Eu vou te falar, mulher Que eu sinto por você Já sou seu amigo faz o tempo Maldito sentimento que fez eu me corromper Todo dia, toda noite Eu tô sonhando com você Eu tava macetando você Colocando, empurrando Ouvindo você gemer Eu tava macetando você Colocando, empurrando Ouvindo você gemer Eu sei que eu sou sua amiga Mas confesso pra você Esse dia eu sonhei que eu tava sentando você Eu tava sentando em você Sente a pressão Sente o piseiro do papai Isso é mais de papai Bota a piseira Aumenta o som Hoje eu vou te contar um segredo Eu vou te falar, mulher Que eu sinto por você Já sou seu amigo faz o tempo Maldito sentimento que fez eu me corromper Todo dia, toda noite Eu tô sonhando com você Eu tava macetando você Colocando, empurrando Ouvindo você gemer Eu tava macetando você Colocando, empurrando Ouvindo você Eu sei que eu sou sua amiga Mas confesso pra você Esse dia eu sonhei que eu tava sentando em você Oiii! E o patron, 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 patron Vai. Está vai sentando em você. E o patron, patron, patron Vai. E o 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 patron, patron Vai. Está vai sentando em você. É a sensação, papai, Swing, vai. Benedetically solta o motivo. Eita, elas dão demais E pina essa bunda, vem jogando assim pro pai Eita, essa novinha tá demais E pina na bunda, vem jogando assim pro pai Ela se garante na sentada Ela é bandida da quebrada Ela se garante na sentada Ela é bandida da quebrada Chama as amiguinha pra fazer a posição Chama as amiguinha, e aí bebê? A moreninha senta A galeguinha senta E a ruivinha senta E vai sentar Bigogiosinho A moreninha senta A galeguinha senta E a ruivinha senta E vai sentar Bigogiosinho approached sowzinho Senta senta Senta, senta Senta, senta Senta, tanta � Senta, senta, senta no colo do pai, vai! Senta 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 Senta, senta, senta Eita, Senta, senta E pina essa bunda vem jogada assim pro pai, vai Eita, essa novinha tá demais E pina na bunda vem jogada assim pro pai, vai Ela se garante na sentada Ela é bandida da quebrada Ela se garante na sentada Ela é bandida Chama, chama Chama as amiguinha pra fazer a posição Prepara pra descer, vai Amoreninhas A galeguinha senta E a ruivinha senta Ai, ai, ai A moreninha senta A galeguinha senta E a ruivinha senta A galega senta Senta, 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 senta Senta, 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 senta No colo do pai Senta, 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 senta Vai, senta, 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 vai Colô do pai Colô da pressão, vai Meu sensação, papai Isso é uma banda Bota a pressão, vai Tem fala na cara do Zé Bota a swing, bebê Hoje tem fala na cara do Zé Vai ser bom demais, a novinha sai caí Sentando gostoso, mexendo gostoso, quicando gostoso Colô do pai Tem fala na cara do Zé Vai ser bom demais, a novinha sai caí Sentando gostoso, mexendo gostoso, quicando gostoso Colô do pai Hoje aqui só rola dré Novinha só quer dré Bota a boca dela Cê quer isso que ela quer Hoje aqui só rola dré Novinha só quer dré Bota na boca dela Cê quer isso que ela quer Tua chapada tá cheia de dré Ou tá pra brincadeira Vai descendo Vai fazendo Bumbum de ladeira Tua chapada tá cheia de dré Tá pra brincadeira Desce e faz O bumbum de ladeira Vai, vai dessa ladeira, vai dessa ladeira Vai descendo, vai fazendo o bumbum de ladeira Vai que vai dessa ladeira, vai que vai dessa ladeira Machuca, machuca, vai Vai, vai, toma E vai descendo, vai fazendo o bumbum de ladeira Vai que vai dessa ladeira, vai que vai dessa ladeira Vai descendo, vai fazendo o bumbum de ladeira Olha a pressão do parede Sensação, baby Vem Se tem falha na cara do Zé, vai ser bom demais A novinha sagaz, sentando gostoso, mexendo gostoso Quicando gostoso no colo do pai Se tem falha na cara do Zé, vai ser bom demais A novinha sagaz, sentando gostoso, mexendo gostoso Quicando gostoso no colo do pai Aqui só rola a dré, a novinha só quer dré Voto na boca dela, se quer isso que ela quer Aqui só rola a dré, a novinha só quer dré Eu voto na boca dela, se quer isso que ela quer Tá cheia do 그러, tá cheia de ideia, That's not a brincadeira, Vai descendo, vai fazendo o bumbum de ladeira, Que vai descendo, vai fazendo, Vai descendo, vai fazendo o bumbum de ladeira, Vai que vai dessa ladeira, vai que vai dessa ladeira Vai descendo, vai fazendo o pulmão de ladeira What the hell is it? Bota a swing, vai! É mais de um papai, falando de amor O tanto que eu corri atrás do nosso amor Você deixou pra trás, você deixou pra trás Tudo que eu fiz, não valeu, eu fiz de tudo E você não mereceu, não mereceu Só desejo, viu? Desejo E um dia você passe o mesmo Veja aquela mesma cena e vai saber Gostou de uma traição Porque eu, eu nunca tive essa coragem Mas não faltou a oportunidade De destruir a nossa relação Estou indo embora Pra não voltar mais Puxa papai Nossa aliança joga fora Você foi capaz De me amar Se é mais sim papai, falando de amor Desejo que um dia você passe o mesmo Veja aquela mesma serna e vai saber Gosto de uma traição Por quê? Porque eu, eu nunca tive essa coragem Mas não faltou a oportunidade E destruir a nossa relação Estou indo embora Lá não volta mais Nossa aliança joga fora Você foi capaz Estou indo embora, bebê Estou indo embora Para não volta nunca mais Adeus Nossa aliança joga fora Você foi capaz De me amar Se é mais sim papai Falando de amor Se apaixona, coração Estou indo embora, viu? Adeus Do som do paridade Sensação Machucando, viu, bebê? Pode me contar com as suas meros Sonhos, feitiços, desejos Podemos fazer milhões de planos, amor Mas isso deixa pra depois Eu quero me encontrar Me encontrar Me achar No teu corpo Teu beijos Posso descrever Nas minhas letras Formas Inspirados em nós dois Bem que daria um filme Um romance Talvez uma ficção Exaltaria em drama Mais, outra Mais Por falta de ação Se eu te conheço bem Vai se manter com a mesma opinião Me deixar de taxa Como é do vilão Mantendo em suspense O que sente o coração Pode me contar com as suas meros Sonhos, feitiços, desejos Podemos fazer milhões de planos, amor Mas isso deixa pra depois Eu quero me perder Me encontrar Me achar No teu corpo Teu beijos Posso descrever Nas minhas letras Formas Inspirados em nós dois Bem que daria um filme Um romance Talvez uma ficção Exaltaria em dramas Ou traumas Por falta de ação Se eu te conheço bem Vai se manter com a mesma opinião Vai me deixar de comédia ou vilão Mantendo em suspense O que sente o coração Arrocha, baby Machuca o cavalo Som do Paredá Mas esse mundo Vivi em fãs As minhas letras Então eu te conheço bem Eu te conheço bem Eu te conheço bem Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.